Oi meninas e meninos, olha eu aqui de novo, tô aqui fazendo a limpezinha da cozinha, né? Eu tô naqueles dias de fazer as limpezinhas. Um dia eu faço um pouco, outro dia eu faço outro, senão não tem como, né? São tanta coisa pra limpar. Adiantei um pouco ontem e hoje, conforme eu falei pra vocês no outro vídeo, vou limpar o vasculhante, olha. Olha, tá vendo? Vou limpar aqui, já tirei as coisas daqui, vou limpar, enfio a mão pro lado de fora, pra limpar lá por fora. Então eu tô mostrando pra vocês, olha, né? Vou também limpar aqui em cima do micro-ondas, já tirei as coisas que tinha ali em cima e como sempre eu falo pra vocês, meninas e meninas, vou subir de vida, é, vou subir na cadeira, pra subir aqui na pia, pra limpar. Eu já dei uma esfregadinha aqui com esse cifre, aqui na, os azulejos aqui, ó, um pouquinho de água sanitária, passei também detergente, tá, um pouquinho de molho aqui. Eu também vou tirar esse secador de prato também pra lavar, porque tudo pega gordura. Vou tirar esse daqui, vou limpar aqui, é, pra não grudar, né? Se a gente não fazer essas limpezas, gruda tudo, né? Vocês sabem que gruda. Então temos que sempre estar fazendo isso. Eu já até tirei o saquinho de guardar as carnes daqui porque fica com gordura. Aí eu tirei o saquinho e coloquei lá no armário, né? Então eu tô aqui mostrando pra vocês as coisas que eu estou fazendo em casa, né? Porque todo dia a gente faz um pouquinho de coisa, né? Porque o dia todo não dá pra fazer tudo de um dia só. Pra vocês fazerem bem feito, tem que fazer com calma. E como é muita coisa, eu sozinha pra fazer, tem que fazer aos poucos. Eu gosto de fazer aos poucos, mas de fazer bem feito, né, meninas? A Luna tava aqui, acho que foi pra lá. Aí eu tirei algumas coisas, coloquei aqui, ó, né? Isso aqui. As garrafinhas que eu coloco ali, eu não sei se eu vou deixar elas ali ou eu vou colocar outra coisa ali. As comprinhas, já higienizei, passei álcool. Tá aqui pegando um ventinho, ó. As coisinhas que tá tudo higienizada. Molhei essas plantinhas que eu tô deixando ultimamente aqui, que eu tô cuidando. Tô deixando ali na beira da janela pra pegar o ventinho que tá vindo de lá. Ah, eu não molhei essas ambiocucas aqui, ó. Botei ela aqui no cantinho da beleza, olha. Essas ambiocucas aqui do lado do telefone, né? Olha lá. É o outro telefone que eu tenho aqui em casa. Fixo. Junto com meus produtinhos, né? Tem mais produto lá. E eu vou ter que molhar ela, porque eu esqueci de molhar ela. Vou tirar um pouquinho ela daqui pra molhar, olha. Quero ver se ela pega, né? Tô tentando fazer muda, né? Mas, eu não conheço essa planta, eu ganhei essa mudinha, então tô tentando fazer que ela pegue. E eu tirei duas folhinhas pra fazer muda dela, olha. Tá vendo? Ela tá crescendo. Ela tá crescendo. Ai, pessoal, eu não canso de falar. Eu tô feliz, eu tô feliz com a vitória do meu framengo pessoal. É, porque, né? Nesse momento de pandemia, pelo menos a gente fica feliz, porque o nosso time de coração... Ai, é mais uma vez campeão. Ai, meu framengo de coração. Ó, muita emoção. Esse papai que já partiu, tivesse vivo aqui, meu pai. Pensa num framenguista doente, que cansava de estufar o peito e falava. Papai era desse, magrinho. Pensa numa pessoa magrinha, bem branquinho, alto, era papai. Eu puxei a cor de papai, papai era branco. Mamãe era pretinha, minha mãe. E papai, branco e alto. Papai sempre dizia assim. Eu sou framengo, eu fumo continental, aquele cigarro, acho que nem existe mais. E eu sou mangueirense e tenho uma negra chamada Tereza. Eu falei, só que não, mamãe se chama Ana, Ana Maria, que eu não tenho. Mas aí o bordão da época era daquela música do Jorge Benjó. Sou framengo, tenho uma negra chamada Tereza. Muita gente nem conhece, né? Então, papai era assim. Então, papai já foi de ralo, já tá no andar de cima. Mas papai deixou Mara, que Mara fez história do framengo. Mara colocou lá no IGTV. Porque alegria, né? Alegria, a gente vai comemorar a alegria do framengo. Pra tentar esquecer um pouquinho dessa pandemia. Olha, vocês não dão mole, não. Porque a segunda onda tá pegando mesmo, ó. Os casos que tão aparecendo lá no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio. O negócio tá feio. E não é só lá, não. Em vários outros lugares aí tá. Então, é pra vocês verem que a Mara trabalha e trabalha muito. Porque se a pessoa dizer que dentro de casa não tem trabalho, isso tá mentindo. Porque se procurar, todo dia encontra coisa pra fazer. Todo dia, né? Tem aquele armário lá também, olha. Aquele armário lá. Que eu tô sempre limpando. Às vezes eu brigo com o Carlos que ele vem com a mão. E quando eu vejo a marca da mão dele tá ali. Vou tirar um pouco da poeira daqui, ó. Porque pega muita poeira. Vou passar um pano aqui também, né? Botei essa planta pra cá um pouquinho. E é um pouco da minha rotina de casa. Olha, não dá pra gravar tudo pra vocês, não. Porque a minha casa, ela é comprida. Os cômodos não são tão grandes, mas ela é comprida. Tem esse corredorzinho ali, ó. De vez em quando, de vez em quando não. Eu deixo penduradinha ali a bolsa com lixo. Porque quando já termina de arrumar a cozinha, já amarra, já bota lá no latão, lá na varanda. Então, eu sempre deixo uma bolsa pendurada ali no corredorzinho ali. E minha cozinha é pequenininha, né? Olha, minha cozinha é pequenininha. Tem um fogão, né? Aqui, cinco boca, que eu tinha um de seis. Aí, eu desfiz. E o Júnior comprou esse pra mim. E eu optei por ter esse negócio aqui, porque cabem todas as minhas coisas que eu quero pôr. Mais o secador. E eu tinha esse aqui. Quando eu comprei esse conjunto, ele veio completo. Mas eu não quis me desfazer desse. Porque esse aqui, ó, eu boto pano nela. Boto tudo ali, né? A geladeira, que eu gosto de coisa alta. Pensa numa baixinha que gosta de coisa alta. Ó, comprei uma geladeira bem altuna, olha. Eu escolhi essa. Tinha outras lá, bonita. Tinha inox, mas eu escolhi branca. Porque o branco nunca sai da moda, né? Eu já tive, quando eu era pequenininha lá em Barbacena, geladeira vermelha. Geladeira azul, aqui com o seu Carlos. Geladeira bege. Vai pra lá, Luna. Já tá aqui, ó. Essa pouca perna que fugiu ontem, dá pra baixo. Olha lá, ó. Tá vendo? Pode ir pra lá. Então, depois, eu enjoei. Optei pela branca, né? Que o branco não sai da moda. Né? Tô aqui com o meu cabelo. Uma hora ele tá caracolado. Outra hora tá com cachim. Tem hora que eu enjoo, deixo ele liso. É aquele creme que eu defino o que eu quero nele. Deixa ele mais solto, olha. Tá vendo, ó? Então, daqui a pouco, eu dou uma amarradinha nele pra poder subir ali. Porque eu vou suar feito pedra de gelo. Mas é isso aí. Não adianta fazer faxina na casa que não for suar. Eu botei a cadeira aqui que eu vou subir, ó. Não quero botar a escada não, meninas e meninos. Eu não quero, não. Eu prefiro subir na cadeira, né? Eu quero tirar isso aqui, ó. Também bota a talé aqui, ó. Pra botar de molho, que ele é branco, né? Pra lavar. Eu quero lavar esse aqui novo aqui, ó. Tirar os talés daqui pra lavar isso aqui. Eu deixei esse potinho pra colocar as buchas, ó. Aí bucha nova e coloca aqui. Fica tudo organizadinho e fica aqui, né? Aí tem um pedacinho velho aqui que eu vou passar ali. Essa aqui tem mais aquela parte que... A areia, né? E vou passar por aqui. Então... Estão mostrando. Vou tirar também. Vou limpar aqui em cima também, olha. Daqui da geladeira. E é aquelas limpezas que a gente temos que fazer, né, meninas e meninos? Né? Vou subir com vocês aqui. E eu tenho que falar um pouquinho alto. Vocês não reparem, não. Por causa dos direitos autorais. Porque aí do lado tá rolando o som. Aí tenho que falar alto. Por causa dos direitos autorais não pode ter barulho de música. Então, quer ter barulho de música? Vai lá no GTV, no Instagram, que lá eu sempre bato alguma coisa de música lá. Ó. Tô subindo, hein? Espero que eu não me borracho aqui. Mas é só pra vocês verem tempando aqui. A bucha tá aqui. Ó. Aquela parte ali tá de molho, né? Ó. Primeiro eu vou começar com um pouquinho. Desse sifre. Ó. Acabei de pôr um pouco desse sifre. E vou subir. Olha. Tá vendo o que a Mara faz? Ó. Pra vocês verem, olha. Olha. Vou fechar aqui, travar aqui, ó. Ó. Tá pegando aí? Ó. Não dá pra ir lá por fora, né? Porque tem o telhado, né? Tá dando pra pegar, menina? Só pra vocês verem, ó. Depois, quando estiver limpinho, eu mostro melhor. Pra vocês. Só pra vocês verem. Que depois eu vou subir aqui. Vou ficar em cima da pia. Ha, ha, ha. Né? Ficar em cima da pia aqui. Ó. Tem o relógio lá em cima. Eu também tiro o relógio ali, ó. Tá vendo? E limpo o relógio. Eu acho que eu vou trocar. Eu acho que eu vou pedir o relógio que tá no quarto do Júnior. E vou trocar por esse daqui. Vou pegar o maior. Ó. Vou colocar aqui. Eu quero comprar um outro relógio pra cá. Mas o relógio tá bonzinho, né? Eu pensava em comprar um que eu dei pro Rafael um. Que eu dei dourado. Eu tava afim de comprar um pra milha, assim. Tipo... Tipo prata, cinza, inox. Ah, coisa assim mais ou menos. Mas os relógios tão tão bons. O Júnior comprou esse relógio pra mim. Quando o outro me for. Aí... Eu acho que eu vou pegar o dele, que é maior. Mas o bichinho, tá? Ele pega gordura. Então aqui eu não sei se eu vou botar uns cacto aqui, ó. Né? Pena que eu não posso pôr música pra vocês. Eu não sei colocar aquelas musiquinhas. Né? Mas... Vou ver se eu consigo... Cantar uma musiquinha. Olha o barulho de música. Não pode. Então eu vou ter que fechar o vasculhante. Pra depois eu limpar a parte de fora. E não vou gravar pra vocês. Porque se eu abrir... Se eu abrir, vai vir o barulho de música. Não pode. Né? No caso dos direitos autorais. É complicado, né? A gente quer fazer uns vídeos legais, mas... Né? É por isso que eu fico interagindo com vocês. Quem quiser me seguir lá na rede social. Mara Silva, 098. Lá eu posto algumas coisinhas lá. Que tem uma musiquinha, né? Pra vocês se distrair também. Faço aqui nessa coisa de alumínio aqui. Pra que agarro uma gordura, ó. Aqui eu costumo passar até bombril. Pra ficar bem areadinho, ó. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Esperando o ônibus da escola. Sozinha. Calçada com minhas meias. Três quartos. Au! Beijo, Sandrinha. Aí no Mato Grosso. Sandrinha está voltando pra casa. Né? Legal, né? Rosimeire Ávila. Aí no Mato Grosso. Está voltando pra casa. Sim, meninas e meninas. A Rosimeire Ávila. Ela é da cidade de Piracicaba. Acho que já tem uns 5, 6 anos. Que ela está morando no Mato Grosso. Na cidade de Sinopes. Sinopes. Mais ou menos isso. Se não for, vai ficar, Rosimeire. Então, a Rosimeire falou pra mim. Que está voltando pra Piracicaba. Estão todos muito felizes. Quem sabe, né? Se o Senhor Jesus permitir, agora em Piracicaba fica mais próximo, né? De um dia a gente se encontrar, se conhecer pessoalmente, né? Né, Sandrinha? Um beijo pra você, meu querido. E pra Rosimeire também. O Sandrão. Os outros filhos dela em São Paulo. A Jaqueline. E acho que é o Hugo, né? E um beijinho no neto dela, o Gustavo. Tá? Então, ó meninas. Vou parar esse vídeo, meninos. Pra limpar do lado de lá. Mas se eu abrir, a música vai vir todinha aqui. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Que eu limpei o vasculhante. O micro-ondas. Por cima da geladeira também. Olha a pouca perna ali, ó. Olha lá. Ó. Tá vendo? Fica igual uma dama. E eu aqui, ó. Ó. Prepara na pia, ó. Mas agora eu vou ficar em pé aqui na pia. Só vai dar a mara subindo de vida. Né, meninas? Até o próximo vídeo.